A gente sempre achou que não era responsabilidade nossa assumir esse lugar na política partidária. Mas chegou uma hora que as nossas ações, por meio somente da resistência, não estão sendo suficientes para impedir os retrocessos, para impedir os assassinatos, para impedir todo esse desmonte da política indigenista. Então a gente resolveu lançar essa bancada indígena. Sabemos dos desafios que é enfrentar ali. A deputada Joênia está lá, tem feito já uma grande diferença, uma só pessoa. Mas nós queremos fazer eco a essa vó da Joênia, queremos aumentar essa bancada. Sabemos que é um ambiente muito hostil, é um ambiente de racismo. que é um ambiente 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 que é um